Oi gente, a receita hoje é creme de milho. Eu espero que vocês gostem da receita, que vocês façam em casa e que deixem bastante like nesse vídeo. Bora para a receita! Ó, então para essa receita nós vamos colocar aqui no liquidificador 400 gramas de milho verde, sem a água. Reserva um pouquinho do milho para você decorar o seu creme e aqui também nós vamos colocar 400 ml de leite. Vamos bater o milho com leite. Bater mais um pouquinho, não precisa bater até desmanchar todo o milho, pode deixar uns pedacinhos, tá? Prontinho. Bateu, deixa reservado, agora nós vamos na panela. Ó, em uma panela você vai colocar uma colher bem cheia de manteiga e duas colheres de azeite, tá? Colheres de sopa. Vamos deixar isso aqui derreter. Quando derreter a manteiga, nós vamos acrescentar uma cebola média picada em cubinhos. Pode ralar também se você quiser. Ó, derreter a manteiga, cebola. Aí a gente vai deixar essa cebola murchar, aí pode colocar um pouquinho de sal, porque depois nós vamos temperar o restante do creme. Um pouquinho de sal, só para acelerar o processo aqui da cebola, ajuda a murchar mais rápido. Ó, então vou deixar aqui até murchar, tá? Ó, murchou a cebola, nós vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Aí aqui nós vamos colocar também um pouquinho de cúrcuma. Ó, não sei se você conhece. É esse temperinho aqui. A cúrcuma, ele vai fazer, vai dar um pouquinho mais de cor no teu creme de milho e vai dar sabor. Ó, bem pouquinho, tá? Ó, que ele é bem amarelinho, então ele vai ajudar a ficar aquele creme bem amarelinho. Além do sabor e é um ótimo tempero, gente. Se você nunca provou, prove. É opcional, tá? Se você não quiser não encontrar, não precisa usar. Pronto, colocou isso aqui. E nós vamos colocar agora uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Vamos deixar essa farinha de trigo cozinhar aqui na manteiga com azeite, tá? Olha como que já tá essa cor bem amarelinha do cúrcuma. Eu uso bastante nas minhas comidas esse tempero, é bem legal. Ó, vai deixar cozinhar a farinha. Pra gente poder entrar com o nosso milho que a gente bateu. Bem rapidinho, tá, gente? Um minutinho já tá cozida a farinha. Ó, tá vendo? Começa a fazer essas espumas assim, ó. Então a gente já pode entrar com o milho que nós batemos, ó. Vamos colocar agora o milho com leite. Tem gente que não gosta de usar a farinha. Se você não quiser, não precisa. Eu gosto de usar porque dá uma cremosidade maior no creme de milho. Ó, aí aqui a gente vai deixar agora cozinhar o nosso creme de milho. A gente vai diminuir a temperatura do fogo. Do fogão, no caso. No meu caso, fogão, porque não tem fogo. É, vamos diminuir a temperatura. E depois que ele cozinhar, a gente vai ajustar o tempero, tá? Ajustar sal, colocar mais uns temperinhos, salsinha, porque eu gosto. E enquanto isso, eu vou deixar ele aqui bem baixinho, pra cozinhar bem. Eu vou fazer o meu peito de frango, porque eu vou servir o meu creme de milho com filé de peito de frango, tá? Olha, gente, olha como que ele já engrossou mais. Cuidado, porque espirra, tá? Pode queimar. Olha só. Que lindo que tá o nosso creme. Se você quiser uma quantidade maior, você aumenta as quantidades de tudo que eu coloquei, tá? É só dobrar as quantidades. Mas olha só que lindo esse creme de milho. Muito gostoso. Pode usar milho em conserva, pode usar o milho congelado, pode usar o milho que você cozinha em casa, tá? Eu tô usando o milho que eu comprei congelado. Ele não é em conserva. Ó, já já tá pronto. Ó, aqui tem meu franguinho. Olha que lindo. Tô esperando dourar bem. Foi bem facinho esse frango. Temperei com alho, sal, pimenta do reino e um temperinho que eu tenho aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Depois deixa, comenta aí embaixo se vocês querem receitinha desse filezinho de frango. Bem facinho. Tem arroz também, ó. Que eu já deixei aqui. Ó. Fresquinho, pra quem gosta, pra quem quiser comer. Tem receita desse arroz no canal, tá? Só procurar lá no canal ou eu deixo aqui na descrição também se vocês preferirem. Eu vou deixar na descrição a receita do arroz, tá? Já vou dar o almoço completo. E o franguinho vocês me falam aí depois se vocês querem. Ó, mais um minutinho e já tá pronto, tá? Vou acertar aqui o sal. Colocar, ó, meia colherinha de café. Bem pouquinho, tá, gente? Eu não exagero muito no sal, não. Então você tempera aqui a gosto, tá? Salsinha. Também a gosto. Ó. Vou deixar mais um minutinho e já vou desligar. Porque lembrando que a farinha tava bem cozida, porque a gente cozinhou ela antes na manteiga. Então não precisa ficar aqui eternamente mexendo. É mais pra engrossar mesmo. Dar uma cozida, pegar todos os sabores. Ó. Vou tampar aqui mais um pouquinho. E já volto pra finalizar. Ó, já desliguei meu bife, mas vou ter que tirar a panela daqui porque Porque esse fogão, ele é muito bom, mas ele fica retendo ainda o calor. Então se você bobear, queima tua comida. Vamos aqui pro nosso creme de milho. Já desliguei. Olha como ainda continua fervendo. Ó, já desliguei. Um minutinho depois. Desliguei. Provei o tempero pra mim, tá bom. Você sempre prova. Tudo que você fizer na tua casa, toda comida, você prova, tá? Ó, e agora pra finalizar, como eu disse, eu vou manter na panela. A fotinha que vocês vão ver aí vai estar na panela. Pra finalizar, como eu falei, eu reservei umas duas colheres de sopa de milho. Só pra jogar por cima, tá? Pra servir. Sem a água, tá gente? Ó, pra servir. Se você quiser também. Se não quiser, não precisa fazer isso, tá? Pode só deixar ele batidinho. Prontinho, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa deixar o like. E me fala se você quer o filé do frango, tá? Bom, pessoal. Essa foi a nossa receita de hoje. E como sempre, não deixe de se inscrever no canal. E super importante, gente. Que você ative o sininho. Porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? Beijos e até a próxima receita.